Duplicação da PR-445 Depois de cobranças do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, anunciou a liberação parcial das obras da duplicação da PR-445. O trecho, autorizado pelo Instituto, compreende 27 quilômetros da rodovia entre Mauá da Serra e Lerroville. A exceção fica no trecho compreendido entre os quilômetros 7 e 18. O deputado estadual, Tiago Amaral, que realizou a reunião com o IFAM, explicou que a liberação não foi completa, porque ainda existem áreas entre Irerê e Lerroville que necessitam de mais estudos. Passada lá com o IFAM e hoje voltamos em contato, e durante a reunião da semana passada, o que nós estávamos articulando já também, até em conjunto com o próprio DR, é que o IFAM fizesse efetivamente uma análise mais cirúrgica da situação, ou seja, pegando o ponto efetivamente que se tinha dúvida, ou que se tem dúvida de uma possível afetação do sítio arqueológico com a duplicação, separando esse trecho dos demais e fazendo a liberação dos demais trechos para início da execução da obra. A gente sabe que não é uma obra que vai ser executada do dia para a noite, então ela leva um tempo, até que se possam fazer novos estudos para poder apresentar justamente o caminho e a destinação que será feito com eventuais achados para a cultura brasileira, e também aqui do nosso estado, da arqueologia, então que isso pudesse ser separado da destinação mais adequada. De acordo com o deputado do Departamento de Estradas de Rodagem, só necessita agora da liberação ambiental para dar início às construções. Com isso, agora os próximos passos, o DR finaliza apenas o processo de liberação ambiental, que ficava pendente em função justamente desse apontamento do IPHAN, mas que agora com certeza rapidamente será liberado. Se faltava esse ok do IPHAN, e com essa autorização o DR imediatamente chama a empresa para dar ordem de serviço, portanto, para início da obra naqueles trechos lá não impactados. As obras de duplicação da rodovia estavam previstas para começarem no mês de janeiro, mas foram barradas pelo IPHAN, que alegava existir na região sítios arqueológicos, o que demandaria um estudo mais aprofundado para evitar perdas de materiais históricos. O estudo foi realizado e entregue em maio ao Instituto, com a recomendação de liberação das obras, porém foi questionada a remoção de artefatos encontrados em um dos sítios, chamado de Tamarana 1, sem a prévia autorização do Instituto, que enviou a questão para a manifestação do Centro Nacional de Arqueologia, que respondeu somente agora com essa autorização parcial. A duplicação da PR-445 nesse trecho tem uma extensão de 27 quilômetros, onde serão implantados um viaduto de acesso à cidade de Tamarana, construção de marginais entre Tamarana e Lerroville, uma rotatória no acesso para Lerroville, além de duas pontes, uma no Rio Santa Cruz e outra no Apucaraninha. Essa é uma obra, na verdade, lá foi construída em 1960 e desde então não foi feita nenhuma outra obra, nem se pensou em duplicação, melhoria, nada, ficou parado durante todos esses anos. Então foram décadas, essa é uma obra super importante, muito esperada, não só ali para Mauá e Tamarana, mas para todo o desenvolvimento aqui do norte do Paraná, porque, além de tudo, ela vai fazer uma duplicação, ela vai garantir a duplicação de Londrina até Curitiba, que, imagina, a segunda cidade, a maior cidade do estado do Paraná, e que não tinha essa pista duplicada inteira até Curitiba, e com isso vai ter também até Paranaguá. Isso para Londrina é bastante importante, mas não combinou com os custos, né? Tinha essa questão do sítio arqueológico, e claro que eles tomam muito cuidado com isso, porque não pode perder material, tem que ver que material é esse que está lá. Quando surgiu essa questão de, ah, vamos liberar, mas fica entre o 7 e o 13, né? 7 e 18, entre o 7 e 18, eu falei, mas como assim, né? Vai começar a obra e depois, se eles não liberarem? Não, dizem que vão liberar, que nesse período eles vão, acho que, retirar tudo que tem ali para fazer essa pesquisa, né? Garantir a preservação, se precisar fazer alguma alteração, vão promover, mas dizem que vão liberar, que é só uma questão realmente de reunir mais material, porque, óbvio, quando você ouve isso, você fala assim, mas espera aí, vai construir e depois se precisar parar no meio, né? Porque só são 27 quilômetros, é um trecho já muito curto, né? Então, e nessa previsão ali, tem um viaduto em Itamarana para dar acesso, uma rótula de acesso a Lerroville, tem pontes para Santa Cruz e também para os rios, né? Santa Cruz e Apucaraninha, vai fazer correção naquelas curvas que provocam imensos acidentes ali, acidentes muito graves, que esse é um problema também de uma reclamação constante, talvez até a maior reclamação e a mais evidente para a população em geral, né? Vão fazer essas correções e, claro, que isso vai impactar no desenvolvimento não só de Itamarana, Mauá da Serra, Lerroville, vai trazer segurança ali para os agricultores, ali tem muito agricultor familiar, né? De agricultura familiar e tem grandes também, mas ajudaria para todo mundo. Agora, tem essa questão, eles ainda não decidiram de que lado eles vão começar, se de uma ponta ou de outra, para fazer esses 27 quilômetros, mas o certo é que eles estão contando aí que a obra está prevista em 18 meses, o investimento de 148 milhões, né? Como a gente disse, o contrato já está assinado desde dezembro e ainda falta licença ambiental, como o deputado falou, né? Está tudo, tudo zerado. Mas eles estão decidindo também de que ponta vão começar. Aí a obra começa e dá tempo deles também fazerem esses levantamentos aí arqueológicos. Sim. É, o estudo precisa ser feito, né? Sim, claro. Evidente, né? O que se pede é uma aceleração, né? O que se pede é que seja feito o mais rápido possível, porque, como você disse, a 445 é uma das rodovias mais perigosas da nossa região. E aí, quando a gente fala em acidentes, a gente fala de vidas, a gente fala também... Muitas vidas perdidas. Muitas vidas perdidas, a gente fala, como você falou, da dificuldade de escoção de safra, da dificuldade do interesse de empresas e indústrias por conta do deslocamento, que acaba ficando evidente também. Para a Tamarana vai ser excelente. Pelo menos a prefeitura lá prevê isso, né? Porque eles acreditam que isso vai melhorar muito o desenvolvimento. A gente sabe de muitas indústrias que optaram, ao invés de ficar aqui em Londrina, foram para a Tamarana, estão lá. E para todo esse desenvolvimento da cidade vai ser bem importante. E a gente vê uma diferença absurda, como, por exemplo, você faz uma viagem de Londrina, Curitiba e Londrina, Estado de São Paulo. A diferença de estrutura de estradas, não é? E a facilidade para você ir para São Paulo, o tempo de deslocamento versus o que é para Curitiba. Então, é uma obra que precisa acontecer o mais rápido possível para melhorar as condições de infraestrutura do nosso Estado. Na Pan News Londrina, 10 e...